Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo de receita. Só que esse aqui é diferente. Isso porque a gente vai ensinar você a fazer um petit gâteau low-carb simplesmente incrível. Mas a gente também vai falar para você, a pedido de alguns leitores que fizeram, qual é o custo total da receita que a gente vai fazer hoje. Além do custo total, durante o vídeo – por isso é importante que você assista o vídeo inteiro – a gente vai falar também os nutrientes dessa receita, como os carboidratos, proteínas e gorduras de cada porção, para assim você saber exatamente quantos carboidratos está comendo quando comer o seu petit gâteau. Mas antes da gente ir para a receita, para os nutrientes e para o custo, já deixa o seu like aqui se você gostar desse formato e mesmo se você não gostar, mas você gostar de petit gâteau, e também já se inscreve no nosso canal. Para fazer o nosso petit gâteau low-carb, a gente vai precisar de dois ovos, de preferência a gente já colocou aqui em um recipiente que a gente vai usar para misturar as coisas. A gente vai adicionar 20g de xilitol, que dá um pouco mais que uma colher, quase duas filheres de sopa de xilitol. Vamos misturar bem para começar esses dois ingredientes. Muita gente que assiste nossos vídeos, às vezes reclama ou pergunta se xilitol não é muito caro. No caso, no final dessa receita, a gente vai mostrar que não e mostrar como que é possível você fazer essa receita e gastar muito pouco dinheiro com ela, já vai botar no final exatamente quanto de gordura, carboidrato e proteína tem na receita e também o custo dela. Outra coisa que a gente tem que fazer é pegar aqui, chocolate 70% ou 85% cacau, no caso a gente está utilizando 30g de chocolate 70% cacau em gotas e a gente vai derreter ele junto com óleo de coco. Aqui tem meia colher de sopa de óleo de coco. A gente vai misturar e levar ao microondas por cerca de 30 segundinhos só para ele derreter e a gente vai misturar ele junto com os ovos e o adoçante. As pessoas, de novo, estão preocupadas com o preço de óleo de coco e chocolate 70% e eles também estão tendo na continha aqui que a gente está fazendo para mostrar quanto que sai essa receita incrível. Agora que o chocolate derreteu eu deixei cerca de 1 minuto no microondas, dá uma pequena misturada aqui dentro para conferir se realmente está derretido e aí pode jogar na nossa mistura de ovo com adoçante, no caso xilitol. As pessoas muitas vezes não sabem quais adoçantes são bons de usar, porque a gente escolhe o xilitol. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o outro vídeo explicando quais adoçantes são bons de usar em uma dieta low carb e para substituir o açúcar de maneira saudável. Assiste isso aqui até o final para aprender a receita e depois você descobre porque a gente escolhe o xilitol para usar nas nossas receitas. Depois que estiver tudo bem misturado, é hora da gente adicionar o cacau em pó. Aqui no caso a gente está utilizando uma colher de sopa e meia de cacau em pó, que dá mais ou menos 10 gramas e também uma pitada de sal e também meia colher de chá de fermento. Essa a gente nem pesou, deve dar uns 2 gramas, aí misturar bem novamente até ter uma mistura homogênea. Enquanto o Rony termina de misturar, eu vou falar aqui quais são os nutrientes dessa receita. Você vai ver como é possível fazer petit gâteau low carb sem usar farinha numa versão mais interessante, mais adequada para uma dieta low carb. Então do chocolate a gente usou 30 gramas de acordo com o site da Lindt, por exemplo. 30 gramas de chocolate tem mais ou menos 9 gramas de carboidratos digeríveis. Aí a gente usou os ovos que praticamente não tem carboidratos. Se você quiser colocar 0,9 ou 1 grama total você pode, mas eu não acho necessário contar carboidrato de ovo. Óleo de coco que a gente usou não tem carboidrato. O xilitol a gente usou 20 gramas, sendo que 60% dos carboidratos do xilitol são digeríveis, mais ou menos estão os 12. E o cacau em pó dos 10 gramas que a gente usou tem uns 2 carboidratos digeríveis. Então a gente totalizando aqui na receita tem 23 gramas de carboidratos líquidos. A receita toda vai dar para fazer mais de um petit gâteau. Aí de proteínas o total da receita dá uns 20 gramas e de gorduras 29. Isso vai totalizar na receita toda esses 23 gramas de carboidrato. Então talvez não seja ideal você fazer essa receita e comer todos os dias na sua dieta low carb a porção inteira. Mas ela com certeza se encaixa muito bem para várias variações e ser comida ocasionalmente. Até porque aqui vai render pelo menos 2 ou 3 petit gâteau. Então vai dar cerca de 7 a 8 gramas de carboidratos em cada um deles que é tranquilo para comer um dia. Se você gostou dessa ideia de a gente falar os nutrientes da receita que estão aparecendo aqui na sua tela agora, comenta aqui embaixo, quero ver os macronutrientes das receitas ou quero ver os nutrientes das receitas que a gente vai continuar fazendo isso nos próximos vídeos. Se você não quer, comenta o que você não gostou e a gente talvez pare. Vai de você! Aqui tem duas forminhas já untadas com óleo de coco. Você poderia ter untado com manteiga sem sal, por exemplo. A gente acha que o óleo de coco combina um pouquinho melhor. Aqui a mistura já está homogênea e o fogão já está pré-aquecido. Então eu vou distribuir a massa nessas duas porções aqui e depois levar ao forno. A massa rendeu menos do que a gente tinha calculado, vamos pôr em um só. Não tem problema, vai ficar um petit gâteau grandão e a gente vai dividir em dois, igual faria se tivesse dado dois petit gâteau. Vou utilizar aqui uma colher de silicone, a famosa lambi-lambi, para ajudar a pegar todo o petit gâteau, toda a massa. O forno está pré-aquecido em temperatura média, cerca de 180 graus Celsius, e a gente vai deixar por volta de 8 a 10 minutos. Hora de provar, 10 minutinhos se passaram. A gente vai provar agora e daí a gente já fala para você o custo total dessa receita. Nossa, o sabor dela está sensacional. O sabor de chocolate meio amarguinho, muito bom. Você poderia ter deixado ela um pouquinho mais doce, colocando um pouco mais de churitol. Mas para o meu paladar está sensacional. Mas é válido uma ressalva enquanto Guilherme termina de mastigar. Para ela ter ficado com aquele meio mais molinho, típico do petit gâteau, o ideal seria ter deixado um pouquinho menos no forno. A gente provou agora, o sabor está realmente incrível. Eu concordo com o Rony em que a textura podia ter ficado um minutinho a menos para ficar ideal. E se você gosta de receita igual essa, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente tem receita nova toda semana. Agora vamos falar do custo dessa receita. Eu anotei aqui os ingredientes e quanto a gente pagou neles. A gente comprou óleo de coco 200ml e pagou R$16,90. A gente usou R$10, então está aparecendo aqui na tela a proporção, R$0,35. Aí o chocolate Lindt de 100g, não é o que a gente tem. A gente já tinha umas gotinhas de cacau, mas Lindt que é mais caro. Anotei o preço dele, R$20,90. E a gente usou 30g, daria equivalente a R$6,27. Cacau em pó 1kg sai R$13, 10g sai R$13. 30 ovos, a gente paga R$10 na feira. Usamos dois, saiu R$0,67. E o xilitol, R$61,70 o quilo. Usamos 20g, saiu R$1,23. Total da receita deu R$9,09. E esses preços que o Guilherme está falando, claro, são preços que você pode ver baixos, tirando o ovo. A gente compra esses materiais tudo na loja chamada Tudo Low Carb, que é a nossa patrocinadora aqui. Ela fornece alguns produtos para a gente, outros a gente compra dela. E a gente sempre indica porque a gente confia na qualidade dos produtos e na entrega sempre no tempo certo. Ah, mas tem uma coisa que é muito importante falar, que a receita fica mais barata se você for no site do Low Carb e comprar com o cupom SRTANQUINHO, você paga 10% a menos em cada um desses preços que eu falei. Então se você já achou os preços competitivos, você achou barato já, com o cupom SRTANQUINHO, né, de Senhor Tanquinho, você paga 10% a menos em cada uma das coisas que você compra lá. Seja essa, seja qualquer outra que você se interessar. E se você gostou desse vídeo de receita e quer saber por que a gente usou o xilitol, aqui no canto da sua tela agora está aparecendo um vídeo que a gente fala sobre os melhores adoçantes Low Carb. E ali, no canto inferior, está aparecendo um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, se é que você ainda não fez isso. Então a gente se vê semana que vem. Um forte abraço... Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho! Do Senhor Tanquinho!